É uma dieta que geralmente não é praticada por mais de duas semanas, porque o déficit calórico é tão alto que você começa a sofrer muitos colaterais e chega uma hora que você não aguentar mais. Lembrando que essa perca não vai ser totalmente de gordura, porque você está ingerindo muito pouco do que o seu corpo precisa, vai ter perca de água e vai ter perca de massa muscular. O que importa é ser o objetivo na balança, o objetivo em medidas, essa é a dieta ideal. Ela não é aconselhável para quem precisa perder muito peso, porque ela restringe totalmente boa parte dos alimentos por ser uma dieta de só 500 calorias. Se você pega um obeso mórbido, grau 2, grau 3, obesidade severa, você consome cerca de 3, 4, até 5 mil calorias por dia. Derrubar isso para 500 calorias por dia vai te dar uma série de problemas aí. E é uma dieta não aconselhável para quem tem problemas cardiovasculares e principalmente para quem tem diabetes. Não faça! Bom, eu vou deixar aqui para vocês um link com mais informações sobre essa dieta, o cardápio e como seguir. Segue por sua conta em risco se quiser, tá? O conteúdo desse vídeo é totalmente informativo. Se você quiser fazer, o problema é seu.